Oi gente, tudo bom? Hoje a pintura vai ser rosa ou rosas. Cada um pode interpretar como quiser, mas eu vou fazer as flores rosas, porque é um clássico da aquarela fazer rosas e é tipo gostosinho, mas vai de acordo com o seu nível, porque cada um faz de um jeito meio diferente e eu vou mostrar aqui o jeito que eu gosto de fazer. Então, eu vou pegar aqui a minha cor vermelha, concentrada, e eu vou usar o meu pincel número 6, que ele tem essa pontinha fina aqui. Então, o básico é você ir criando as pétalas da rosa e também apertando e soltando o pincel. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com o meio, por aqui, e o que eu faço? Eu pego assim a ponta do pincel e aí faço um pouco do traço, aperto ele e solto e faço meio que uma curva. Aí depois eu pego e faço a mesma coisa, só que indo em outra direção. Aí eu vou lá e faço de novo em outra direção. É meio como se eu tivesse criando um caracol, não sei nem o que dizer. Tipo assim, eu tô criando essa parte arredondada e cada parte é uma pétala que vai se juntando. Então, elas vão meio que se abraçando assim, ó. Então, como é que tu faz esse formato? Às vezes você pode ir lá e arrumar com o pincel, se a ponta ficou esquisita, se você achou. Então, ele vai de ponta, depois aperta e depois solta. E tudo isso fazendo uma curva. Então, de novo, ó, a ponta e aí faz o pincel mais apertado e aí faz a curva. Aí aqui de novo, aponta, aperta e solta. E solta. Aí eu gosto de ir fazendo cada vez mais aguado. Então, eu tô pegando um pouco mais de água e fazendo a mesma coisa e cada vez fazendo as pétalas maiores, ó. Sempre nesse formato circular, sempre apertando e soltando. Cada vez mais água na tinta. E cada vez uma pincelada um pouco maior. E é isso. Separa quando você achar que tá bom. Eu acho que tá bom. Aí, assim, por exemplo, ó, tá secando e você tá achando que ficou meio tudo a mesma cor. Você pode, sim, pegar mais cor concentrada e, por exemplo, acrescentar aqui no meio de novo, ó, por cima. Você pode fazer algumas coisinhas assim, pra dar um pouco mais de detalhe. Se você sentiu falta de alguma coisa, assim. Pode fazer isso também. Vou até colocar um pouco de água aqui, porque eu quero que essa parte aqui fique um pouco mais suave. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, com outra rosa de outra cor. Eu vou fazer uma azul agora. Tá, mesma coisa. Vou começar mais ou menos por aqui. Ó. Aperta e solta. Então, vai meio que encaixando. Treina bastante essa coisa de apertar o pincel e soltar. E deixar ele mais virado também. Tá vendo que eu viro ele? Eu coloco a minha mão meio quase encostada no papel, assim. Ela vira, fica bem virada. Aí, de novo, vou acrescentando um pouco mais de água. Eu tô na dúvida se eu quero que elas se encostem ou não. Bom, já encostei, encostei. Aí, elas vão começar a se misturar um pouco, assim. Agora, eu vou limpar meu pincel. E vou fazer só umas folhinhas, assim. Então, eu vou fazer as folhinhas com a cor lavanda. E a gente vai aproveitar e fazer a mesma técnica de pegar a ponta do pincel. E aí, apertar ele e soltar. Aí, aqui também, ó. Aperta e solta. Vou fazer mais uma aqui, talvez. E uma aqui, mais ou menos. Sempre dá pra dar aquela arrumadinha na pontinha, se ficou estranho. E assim ficou a pintura de rosas. Espero que você tenha gostado. E se quer fazer mais esse tipo de pintura, de fazer o pincel, fazer essas pinceladas bem interessantes e fazer flores e tudo mais. Tem um projeto dentro do Clube Limitado, que se chama Buquê de Sorvete. É o projeto 15. E ele é muito legal de fazer. A gente treina bastante pincelada pra fazer flores, vários tipos de flores. E ele tá lá dentro pra você assistir, se quiser. Tem um link aqui embaixo na descrição. E é isso. Nos vemos na próxima. Tchau! E aí Obrigado.